Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder, então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos som do céu Teu glória Te damos som do céu Te damos glória Teu é o poder Te damos som do céu Teu é o poder Te damos som do céu Te damos som do céu Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre, amém Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Meu coração é o Teu altar Tchau. Tchau.